Esse é um pudim de leite ninho, que tá bem aqui, com calda de Nutella. Hum, que delícia! Já tô vendo a delícia que vai ficar. Então, ó, vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Então, vamos aqui, ó, colocar leite. Coloquei 100ml de leite. Vamos colocar muitas colheres de leite ninho bem gostoso aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4 e 5 colheres. Hum, já fiz uma baguncinha aqui na minha cozinha, mas não tem problema. Vou colocar também uma latinha de creme de leite, bem gostosinho. E vamos colocar uma delicinha que não pode faltar. Leite condensado, uma lata inteirinha. Bem aqui, prontinho. Agora, vamos colocar tudinho para bater. E depois de alguns minutinhos batendo, ficou prontinho. Nossa forminha tá bem aqui. Agora é só adicionar todo o conteúdo bem aqui. E nós vamos levar o pudim para a geladeira. E só depois que ele estiver pronto, que eu vou adicionar a calda. Ele vai ficar 5 horinhas na geladeira. Então, vamos lá. E prontinho. Aqui está o nosso pudim. Delícia, delícia. Vai ficar aqui na geladeirinha por 5 horinhas. Assim como eu falei para vocês. Como já está quase na hora de tirar o pudim da geladeira. Eu já vou fazer a caldinha de Nutella. Que vão ser 2 colherinhas de Nutella. Bem aqui gostosinha. Vou ter que pegar aqui um garfinho para ajudar a tirar. Porque ela é muito cremosa. Ó. Depois de uma. Opa. E... Duas bem aqui. Nós vamos derreter ela aqui no foguinho bem baixinho. Olha só que delícia. Uma delícia aqui. Junto de um pouquinho de leite. Vamos fazer aquela caldinha mais belacinha. Ó. Um pouquinho de leitinho aqui. Prontinho. E agora é só ir passando assim e assim. E deixando derreter. Bem gostosinho. Até virar uma caldinha gostosa. E a nossa caldinha ficou pronta. Olha só que delícia. Ai, esse cheirinho de Nutella. E olha só. Tem que ficar bem assim. Bem cremosinha. Agora eu vou deixar esfriando aqui. Porque eu tenho que fazer alguns detalhezinhos também. Para colocar no enfeite. Eu tava pensando em colocar um brigadeirinho. Eu ainda não decidi qual enfeite. Finalmente o nosso pudimzinho ficou pronto. Vamos dar aquele tapinho assim bem devagar. Já que o pudim é bem com cuidado. Que a gente tem que mexer. Ai, soltou tudinho. Ai, vamos pegar aqui com cuidado. Para arredar. Olha aqui. Olha só que delícia. Ficou o nosso pudim de leitinho. E a calda também ficou lá na geladeira. E tá aqui. Agora sim. Vamos colocar por cima. Com bastante cuidadinho. Para ela ir derretendo em cada cantinho aqui. E aí vai espalhando. E derrete toda bonita aqui. Mais um pouquinho. Porque calda de Nutella é tudo de bom. Fácil em casa. Para vocês verem essa receitinha. Que delícia. Olha só. Delícia. Delícia. Não tem como falar outra coisa. Se não é delícia. E eu já decidi qual vai ser o enfeitinho de cima. Porque tem que ter um enfeite para essa maravilha. Vou colocar um brigadeiro. Que eu tenho bem aqui no meu potinho de doce. Então, ó. Vamos colocar brigadeiro. Bem aqui. Ó. Dois brigadeiros. E três brigadeiros. Hum. E tem a melhor parte que é a hora de comer. Já ficou pronto. Só que, ó. Dá aquela dozinha de desmanchar essa maravilha. Hum. Mas vamos comer. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. A minha faquinha. E vamos cortar. E pegar um brigadeirinho também. Que delícia. Deixa eu segurar um pratinho. Ai, que medo que eu estou. De destruir tudinho. Mas não. O importante é comer. Essa coisinha maravilhosa. E vamos pegar também um brigadeirinho. Olha só como está. Hum. Que maravilha. Vou passar aqui para o ladinho. Para colocar bem aqui. O nosso pudim de leite ninho. Bem aqui. Com a nossa caldinha de Nutella. E também um brigadeiro maravilhoso. Olha só. Deixa eu tirar essa partidinha aqui. Para ele ficar mais bonitinho. É porque ele está com aquela consistência tão gostosa. Olha só. E caiu o caldinho aqui no meio. Ai. E ficou essa maravilha. Hum. Olha que delícia. E olha aqui como estava. Antes da gente cortar essa gostosura. Olha só. Agora. Eu não aguento mais esperar. Vamos ter que provar. Filha. A mamãe trouxe para você pudim de leite ninho. Com a cobertura de Nutella. Então. Vamos pegar uma colherona bem grandona. Vem. Pegacinho de uma gostosa. Hum. Bem assim. Nhamis delícius. Nhamis delícius mamãe. Vou calpar o picadão. Ah. Meninas. Hoje eu vou fazer sorvetinho de Nutella. Então vim aqui na minha geladeirinha. Pegar a Nutella. E vamos começar a receita. O nosso primeiro ingrediente é a Nutella. Vamos colocar duas colheres bem cheionas de Nutella aqui na nossa batedeira. Então ó. Foi uma. E é bem cremosinha assim ó. Demora um pouquinho para desgrudar. Mas já desgrudou. E agora vamos pegar mais uma assim ó. Bem cheiona. E gostosa. E duas colherinhas. Eu vou deixá-la aqui soltando bem. Depois a gente mistura né. Com essa colher. Para poder aproveitar tudinho. Então já colocamos a Nutella. Vamos colocar também leitinho. Duas xícaras de leitinho. Eu coloco aqui só olhando assim. Mais rapidinho. Também. Vamos colocar mistura para sorvete. Então eu achei da mesma marca do sorvetinho que eu costumo comprar. E é uma mistura bem gostosinha. Vamos colocar ela aqui todinha. Assim. Já podemos bater esses ingredientes. Mas ainda faltam alguns. Agora aqui a gente vai deixar bater bem prontos. Nós podemos ir até bater no modo manual. Que eu gosto bastante. Fica bem mais fácil. Já pode andar mais rápido. E aí mistura bem. Todo esse ingrediente. Depois a gente vai até essa caldozouca. Para terminar a nossa. Nossa sorvetinho. Bem gostoso. Tinha Nutella. Hum. Nós temos que fazer algumas franhas. Deliciosas para poder acompanhar. E vamos finalizar a receita com dois ingredientes. Um vai ser o leite condensado. Para dar aquele gostinho especial. E também vou colocar leite em pó. Então ó. Uma conchinha de leite em pó. E agora a gente bate por mais 15 minutinhos. O segredo do nosso sorvetinho. Então meninas. Eu deixei bater muitão. Já está na hora de desligar. E tirar a minha batedeira. Então ó. Vamos deixar aqui. Só o nosso conteúdo do sorvete. Então meninas. Ó. Vamos mostrar para vocês a consistência. Ficou muito gostoso. Claro que ainda não endureceu. Mas vamos deixar algumas olhinhas lá no congelador. Para isso. Eu vou colocar um potinho. Meu potinho de sorvete. Que é este daqui. E eu espero que essa quantidade que eu fiz caiba. Senão eu vou colocar potinhos individuais. Como eu fiz da outra vez. Mas. Eu gosto de fazer nele. Porque. Ele cabe bastante. Está vendo? Então aqui ó. Agora. É só rapar. Essa. Tijerinha. Porque já tem uma filazinha aqui. Mas menininha. Sem beira meninas. Vou deixar as meninas comerem. E. Aqui. Eu vou levar. Lá para o congelador. E. Vou tapar aqui também. Né. Eu só vou passar aqui o plástico. Fio. Mas eu vou passar por uma tampinha. Tanto faz. Então. Vamos que vamos. Já faz algumas olhinhas. Que o nosso sorvetinho. Está lá no congelador. Por isso. Eu peguei uma banana. E eu vou picar ela em rodelinhas. Porque eu acho que bananinha. Super combina com sorvete. Principalmente com. Nutella. E também. Peguei o meu potinho favorito. De biscoitinhos. Que é esse daqui. Tem muitos biscoitinhos gostosos aqui. Que eu adoro. E vamos escolher um deles. Para acompanhar. O sorvete. Né. Então. Ainda vamos ter que esperar. Mais um pouquinho. Até ficar pronto. Mas já já. Está prontinho. Acho que só um tempinho. Deu ficar aqui. Escolher os biscoitinhos. Ah. Também podemos colocar uma calda. Então. Vai ficar uma delícia. Então. Vou levar. Essa bananinha. Para um pratinho menor. Para ficar mais fácil. E olha só meninas. O nosso sorvetinho. Ficou pronto. E olha que carinha mais gostosa. Ai. Que cheirinho maravilhoso. E eu já deixei tudo preparadinho aqui. Para a gente poder montar o nosso sorvetinho. Olha que delícia. A primeira bola está aqui. Bem gostosa. E vamos pegar a segunda. Assim ó. Bem cheiona. Olha que delícia. Como ficou cremoso. Vamos colocar aqui do ladinho também. Ó. Ele está muito cremoso. Eu acho que. É por causa do leite em pó. Porque a receitinha sempre fica muito mais gostosa com leite em pó. Então como eu disse para vocês meninas. Nós vamos colocar também. Bananinha. E vamos escolher um biscoitinho. Agora que nós já temos aqui as nossas duas bolinhas de sorvete. Podemos escolher os biscoitinhos. E o meu favorito é este waffle maravilhoso. De leite condensado. E ele vai ficar aqui ó. Bem aqui no meio. E ele combina também com a cor da bananinha. Então vamos colocar bananinhas gostosas bem aqui. E agora é só a gente finalizar com calda de morango. Que delícia. Que delícia mais, mais. Hum. Olha só. Nossa. E quem vai comer? Minha filhinha. A Lívia. Ela nunca comeu sorvetinho. Porque ela era muito pequenininha. Então eu fiquei com medo de dar ela. Então é a primeira vez que ela vai comer. Por isso eu fiz um pratinho assim ó. Lindo. E bem caprichado. E coloquei esse pratinho por baixo né. Ó. Igual está caindo a calda aqui. Para não cair mais nada. Então não vamos perder mais tempo. Senão o sorvete derrete. Lívia. Olha aqui. Mamãe trouxe para você uma coisinha. Minha filhinha gostou do sorvete. Nossa. Você já sabe. Eu sei que você sempre quis comer sozinha assim. Uma tijerinha bem gostosa de sorvete. Mas mamãe só deixou você experimentar. Então é a primeira vez que você vai comer assim. E principalmente essa receita que a mamãe nunca fez. Então ó. Olha se está gostoso. Eu sei que você ama Nutella. Minha filhinha é nada. É claro filha. É sorvete. Minha filhinha é gostoso. Minha filhinha é gostoso. Minha filhinha é gostoso. Minha filhinha é gostoso.